Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui com um vídeo novo da Shopee, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona o SP parcelado, é uma nova modalidade da Shopee para você fazer suas compras sem usar Pix, sem usar seu dinheiro em conta e também sem usar o seu cartão de crédito. Eles emprestam dinheiro para você e você paga eles depois no boleto, certo? Então vamos lá. Abra seu aplicativo da Shopee, lembrando, já vou deixar aqui adiantado essa informação que não está disponível para todo mundo que tem a conta na Shopee. No caso eu não sei se influencia, vou deixar essas informações para você aqui. Eu sou afiliado do Shopee e compro direto aqui, eu compro muito aqui na Shopee, não sei se isso influencia para eles ativar essa função para você. Então olha aí se está ativo para você usar. lembrando que não está para todo mundo, certo? Então vamos lá. Quando você abrir o seu aplicativo da Shopee você clica lá em eu, tá? Clica lá em eu e vai olhar aqui em minha carteira, certo? Se vai estar aqui vai estar aqui SP parcelado disponível para você. Se estiver aqui é porque está disponível para você usar, certo? Então como que funciona? Antes de ativar eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Eu tenho dois produtos no carrinho aqui de compras. Vou clicar aqui, vou simular que eu vou comprar eles aqui, certo? Então mesmo sem, eu ainda não ativei o SP parcelado, tenho que ativar. Mesmo sem estar com ele ativado, ele me dá aqui uma prévia de conta que eu vou pagar, tá? Se eu for pagar com meu cartão ou no Pix ou com dinheiro aqui em conta, eu vou pagar nessa compra minha aqui R$145,90. Se eu for pagar com SP parcelado em uma vez, no caso, eu vou pagar R$153,54. Então um total aí de diferença aí de R$8,00 e pouco a mais só, tá? Então não é muito assim o juro não. Claro que você consegue pagar com SP parcelado em até 12 vezes, certo? Então quanto mais vezes você dividir sua compra, você vai pagar um juros maior, certo? Então fique ligado nisso aí. Então vamos voltar lá que agora eu vou mostrar para vocês como que ativa ele. Então voltando aqui na página do SP parcelado aqui, tá? Você vai clicar em cima dele. Mas antes de ativar o SP parcelado, ativa aqui o Shopping Pay, tá? Tem que ativar ela porque quando você configurar aqui o SP parcelado aqui, ativar o SP parcelado, o dinheiro que vai estar, o limite que vai estar disponível para você vai ficar aqui na carteira Shopping Pay, certo? Lembrando, se eu não me engano, é até R$2.500 de limite que eles liberam aqui, certo? Então vamos lá. Após selecionar lá o SP parcelado, vai abrir essa página aqui, tá? Então vou mostrar aqui, tem as opções do 1 ao 4 que explicando como que funciona. Vou voltar no 1 aqui. Quando você for fazer a compra, você seleciona o SP parcelado, certo? E depois disso, você vai selecionar as parcelas de 1 a 12 vezes, conforme como você deseja pagar, certo? E na terceira explicação aqui, eles vão mandar um código SMS para você. Quando você selecionar essa opção, você vai pegar esse código no número de telefone do seu cadastrado na Shopee e vai colocar o código na verificação da compra, certo? E pronto. Após isso, a sua compra vai ser paga com sucesso e é só esperar o produto chegar na sua residência, certo? Agora eu expliquei como que funciona aqui, ó. Tem algumas perguntas frequentes aqui do 1 ao 4. O que é o SP parcelado? Eu já expliquei para vocês. Como ativa o SP parcelado? Vou mostrar agora há pouco. E como pagar com o SP parcelado, que é o que eu acabei de falar. E vou mostrar para vocês aqui a quarta opção e que é a última, né? Como faço minhas... Como pago minhas faturas do SP parcelado? Então, vou selecionar aqui. E aqui explica a forma como que paga, né? Mas é super simples. Nem vou ler para vocês. Vou deixando aí na tela, caso você queira ler e dar um pause aí na tela. Mas eu vou explicar. É simples. Lembra que eu falei com vocês que você tem que ativar o Shopee Pay, tá? Antes de ativar o SP parcelado? Pois é. Lá no Shopee Pay é uma carteira digital como qualquer banco digital. Ali você adiciona dinheiro, certo? Você adiciona dinheiro ali, deposita dinheiro ali e faz o pagamento dos seus boletos, certo? Então vamos lá. Vamos ativar esse SP parcelado. Então é só você apertar aqui em ativar, certo? Vai receber um código por SMS. O meu já identificou aqui e colocou automaticamente, tá? Você aperta em próximo e o aplicativo vai pedir uma validação, né? Por documento. Você vai enviar o seu RG ou CNH. No meu caso aqui, eu vou apertar em I para ativação. Apertou lá em I para ativação. Aqui você vai selecionar o documento que você vai utilizar, tá? No meu caso, eu vou utilizar a CNH. Então, lembre que aqui tem dois modelos de CNH. O modelo antigo, que é recomendado por eles aqui, mas eu tenho o modelo novo, tá? Então eu vou selecionar o modelo novo. Caso você não tenha CNH, pode selecionar a carteira de identidade, tá? É só enrolando o dedo aqui e vai mostrando aqui para vocês, certo? Após isso, vai abrir essa tela aqui. Você seleciona a primeira opção aqui para mandar a foto de frente do documento e a segunda para mandar a foto do verso. Enviadas as fotos, o aplicativo vai identificar aqui abaixo alguns dados dela. Você só vai confirmar aqui o nome da sua mãe e a nacionalidade. Confirmado esses dados, o aplicativo vai te dar aqui mais uma tela para você confirmar novamente os dados. Caso esteja correto, você aperta em OK. Agora vai abrir essa tela aqui para você colocar alguns outros dados pessoais aqui, como gênero, estado civil. Feito isso, preencheu toda essa tela aqui. Aperta lá embaixo, marcando aquela caixinha lá de políticas e privacidades da conta. E a terceira e última verificação aqui, que é a verificação facial, tá? Você aperta em ativar a verificação e vai tirar uma selfie. E pronto, pessoal. Agora é só esperar o pessoal lá da Shopee revisar esses dados, tá? Se tiver tudo correto, a função vai estar disponível lá no seu aplicativo e você vai poder comprar, fazer compras de até R$2.500,00 aí na Shopee sem usar cartão e Pix, tá? Só usando o dinheiro da Shopee. Lembrando mais uma vez que tem juros, tá, pessoal? Só use com moderação, certo? E lembrando que esse limite de R$2.500,00 pode ser aumentado conforme você pague suas parcelas em dias ou adiantados, certo? Com o tempo. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, que eu trago tudo sobre cartão de crédito, contas e bancos e investimentos, tá? Um abraço e fui. E não esqueça de assistir os outros vídeos que vai estar no card final e na descrição do vídeo. Espero que goste. Um abraço e tchau.